Como que a gente vai obter altas produtividades na cultura do trigo? Primeiro, pela semente. A semente é todo o processo, é todo o início. A semente é a matéria-prima para começar uma cultura. E eu gosto de começar as minhas apresentações falando da semente. E quantos quilos de semente a gente vai utilizar por hectare da semente de trigo? Eu gosto de fazer essa enquete com a turma e pergunto para o pessoal. Quantos quilos de semente por hectare? Produtores, consultores, representantes de empresas, referente, destinada à cultura do trigo. Quantos quilos de semente a gente usa por hectare? E aí você escuta o pessoal falando. 180? 200 quilos? Até 220, 210 quilos de semente. Eu digo para vocês, depende, depende. Depende do quê? Depende do PMS. A gente compra semente de soja de acordo com o PMS, correto? Quantos quilos de semente eu vou utilizar por hectare de acordo com o PMS daquela semente que a gente adquiriu? É assim que a gente faz a compra, é assim que a gente faz o cálculo. É assim que a gente define, através do PMS, aliado à população de quantas mil sementes a gente vai utilizar no caso da soja. No caso da cultura milho, um saco tem 60 mil sementes, é uma regra. Se você vai gastar 70 mil, aí você vai gastar 1.2, enfim, vamos ter que fazer essas contas. Mas a gente gasta 1.2 até 1.3, tem semente de milho que vai para mais de 80 mil sementes por hectare. Com o trigo não pode ser diferente. Pessoal, é um trabalho difícil, demorado e que demanda muita atenção. Mas procure aí, os funcionários, ou você mesmo faça com bastante concentração. A gente, como está mostrando no vídeo aqui, vocês têm que contar. Eu conto de dois em dois, cada um tem só técnica, tem gente que conta de um em um. Separem 10 frações de 100 sementes, 10 frações de 6 sementes. E depois separa, coloquem em um copo identificado, para depois a gente ver quantas gramas pesam mil sementes. O ideal é que façamos do mínimo 3, no caso 1.000, 1.000, 1.000, 3.000 sementes. E tirar a média dessas 3.000 sementes, a gente vai encontrar o PMS da semente. Feito o PMS da semente, a gente vai fazer o cálculo de quantos quilos de semente a gente vai gastar por hectare. de acordo com a recomendação da variedade que você está utilizando.